E aí galera, beleza? Seguinte pessoal, estamos aqui hoje com o Corolla, né? Vou mostrar pra vocês, mostrar logo aqui o que me chama a atenção Bem-vindo ao canal Brita Almeida Brita Almeida YouTube, no Instagram, me segue Deixa o like, compartilha, né? Se inscreve Eu vou fazer esse primeiro vídeo mostrando aqui ao redor dele, o interior, tudo o que me chama a atenção Aí no outro eu vou dar um rolê, né? Aqui já me chamou a atenção que é cromadinho, né? A borda do vidro A maçanetazinha aqui tem um filetinho cromado É de presença já? É isso que eu tava procurando, achei estranho porque tem a chave Aqui é a chave dele, ó Bem simples, quadradinha, né? Isso aqui sai, ó Não sei se é assim mesmo, original Sai tão fácil Aqui deve travar E aqui destrava Algum lugar aqui, ó Retrovisor abre e fecha Tem uma alarma aí da Toyota Área de liga leve, né? Todo sedã grande é freio a disco traseiro também A lanterna aqui bem Bora ver se acende aqui na Não sei se é LED O pisca é normal, a ré normal Parece ser LED aqui, né? Corta a mala na chave também Segurando Tem que segurar o botão Tem a abertura elétrica Uma pancada da medanha Temos o pescoço de gãs Com acabamento O triângulo aqui O estepe O triângulo aqui atrapalha Pra retirar, ó Você tem que retirar o triângulo Pra Bem chique, né? Já sabem que eu gosto do Do cromado Foi com a máscara aqui, pessoal Não sei se Não tô perto de ninguém, né? Não sei se o áudio atrapalha Ó Tô aqui na titã Eu moro aqui do outro lado Já sabem que eu adoro Também teria o claro Temos aqui a Moldurazinha prata, né? Poderia ser cromado Mas é melhor que nada, é claro A S10 O Renegade não tem nada O botão esporte aqui deve ser o Pra deixar mais esportivo, né? O carro O câmbio troca a rotação mais alta A troca de marcha Ficar mais Mais alta, né? Aqui, pessoal Não Pelo som Não é um plástico, não É macio Aqui é mais macio ainda Claro que vamos ter As luzes aqui dos dois lados Mas tem que ser no botão Temos aqui Aqui é só liga e desliga E aqui, aqui, ó LED Não sei se foi colocado Fazer esse vídeo aqui Só os equipamentos Aí no outro Nós dá um outro vídeo Um rolê, né? É top, né? Tô comentando aqui Com esses cromadinhos Carro bem show Isso apoia o braço Parece até que é assim mesmo Parece até que é solto, né? Ele era pra ser fixo aqui, né? Em cima É tipo quebrado Parece ser assim mesmo Já que não interfere Tem cara de ser assim mesmo Tá aí o espaço traseiro Adoro interior branco, cara Tem gente que diz que suja Ele deve sujar logicamente, mas Eu acho bonito também Aqui é o Jessé, pessoal O dono do Renegade branco lá, né? Que eu pintei os freios É do pai dele, esse daqui E ele é A mulher dele é sobrinha Da mulher do homem lá Da F1000, né? Já fui lá hoje Comi uns cajás Vamos lá Passando carne Ele está há dois meses sem beber Temos aqui os PQP, ó Tem airbag também Teto branco Aqui tem um nome Ó, quem é pé aqui, parece? É, é airbag mesmo Aí, ó SRS Corta airbag Aqui também airbag? É o nome airbag aqui Mas nunca vi nesse canto aqui, não A gente vê uma etiquetinha aqui, ó É Tem uma etiquetazinha assim, airbag Eu nunca vi aqui nesse Aqui uns três dias Chegou a S21, né? É, eu não tinha visto também, não Esse airbag aí, não Tem a regulagem Os outros carrés aqui, ó Que tem também E aqui eu nunca vi na última coluna, não Deixa eu ver se é o computador de bordo Se quiser trazer logo o carro Aí, Alfa, vai Pega o meu capacete e a chave ali Por favor, bota aqui atrás Banco elétrico, é coisa chique aqui Rui, ó Pra frente, pra trás E aqui desce, aqui sobe E aqui, ó Encosta Vai? Ela vai? Vai? Nem sei como é que estrava aí Deixa eu terminar esse vídeo aqui Mostrando os equipamentos Aí o outro vídeo vai ser o rolê, né? Cara, aqui imita assim, ó A textura A textura não é liso, né? Mas parece uma fibra de carbono Aço escovado Plástico de outra cor Aqui já é um Aqui já é macio Softitude, né? É Nossa Aqui também já é mais um corinho, já Um toque pra todos Deve ser ouvido pra descer e subir Aqui é o retrovisor A gente rebate aqui Mas deve Deve ser só com a chave, né? E aqui é o lado de cá E o lado de lá Temos aqui, ó Cura, airbag Contada de bordo Bora ver aqui como é Câmbio, ó Freio de mão com botão desencromado O corinho aqui que tá solto também Tomadazinha USB conciliar 12 volts Uma gavetinha aqui de Carteira Cigarro, sei lá Ar-condicionado de uma zona Bora dar uma apertadinha só no botão Parece que sem pisar no freio Você é pressionando assim um segundo Aí liga, tá vendo? Onde é a velocidade dele? Aí dali tá bem mal O som Chacinho fechado mesmo Relógio tradicional da Toyota Volume Isso aqui já sabe, né, pessoal? Configuração do carro O pincel elétrico não acende o botão Airbag do passageiro ali Dá pra desligar Tá aqui o computador de bordo dele Bem azulzinho Aqui Deixa eu mexer um pouquinho Botãozinho ligar Aqui deve ser o Piloto automático O limpador de para-brisa A xeringadozinha Vai dar sujo Parece que tá entupido um lado Tá entupido esse lado aqui Tá saindo pra cima Deixa eu funcionar ele aqui Passar um toque no botão A tuitazinha ali em cima Olha o consumo aí Tá fazendo 11 com litro Só não tô sabendo Onde é que mexe Esse aqui é o telefone Esse aqui é o telefone de ligar e atender Tá pedindo cinto Volume menos e mais Deixa eu ver se é na arte aqui Da C10 aqui que mexe, né Rodando aqui um É aqui dentro, ó Um lado ou outro aqui Mas não tá atendendo Segura não Segura não aí pra ver Já não, né Eu também nunca mexi no No motor de bordo dele, não Pensa o zinho, né O grafismo aqui é top, ó 240 Temperatura, gasolina Show de bola, pessoal E hoje de noite, pessoal Parece que a gente vai pegar a moto dele Na C10 Na cidade vizinha Canidé É, vai Fica 100km de ida 100km de volta, né Ver se a gente está aí Uns 3 vídeos Ruim que é de noite A gente vai pegar uma bise lá dele Pra tu andar aqui, né Que tu vem embora Ela vai ficar lá ainda no Renegade Vai E a estátua lá do São Francisco Que é a segunda maior do Brasil Será? É a segunda Do Brasil É, só pega um pouquinho Pro Cristo Redentor, né É, pena que é de noite Tem uma estátua lá de São Francisco As Romarias do Brasil Tudo vai pra lá Tem um zoológico Bom, galera Tentei mostrar aqui Minhas impressões, né A gente não tem muito tempo Aqui com o carro Vamos dar um rolê Não quero incomodar muito Porta-óculos Tudo que você já sabe, né Controle, quem ano é? É o Altice, esse daqui? 2016 2016 Não sei se tem controle De estabilidade e tração, né 2016 Acho que não vai ter, não Não, esse não é ferroio, não É um negócio de tração De estabilidade Em curvas na chuva Ele mata um pouquinho Um lado, né Segura Temos aqui a saída de ar Deixa eu ver aqui mais Pra finalizar esse vídeo A gente vai começar outro Deixa eu desligar aqui o carro Só pra Goodbye, ó Tá aí, pessoal, né Não tem o que mostrar, não O banco aqui, ó Perfurado Eu nunca Abraço bem aqui de lado Eu nunca tinha sentado Um banquinho desse, não Eu acho Eu acho que a cruz não era assim, não Confortável Achei ele fundo, assim Bem legal Aqui é o autocrômico Quando o farol de trás Dá um luz alto Ele escurece E é isso, galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui E quero deixar o rolê Pro próximo vídeo Já viram aqui tudo, né O couro aqui Aqui é um plástico Aqui já afunda Já mais Já mostrei A borrachinha Tipo a do Renegade Ou melhor um pouco Não acho que é igual Ar-condicionado em uma zona Já disse Sabe que aqui não é plástico Ele é, né É que não é É que é Não é pra você botar aqui Agora me veio na cabeça Mas não lembrei Aqui é plástico tudo, pessoal E aqui é um Só que tinha tato É, aqui já tem um pouquinho De Uns 10% de Deixa eu ver O volante regular De altura e profundidade Será que tem a profundidade? Acho que não tem Tá pedindo ali Pra dar uma chave Tem Deixa eu agitar Pronto Ajuste de profundidade e altura E é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo A gente tá com calor aqui Vamos começar O próximo vídeo é o rolê, né Brita Almeida Youtube no Instagram Lembrando que tem vídeo De 11 horas e 18 horas Todo dia Obrigado Deixa o like Compartilha Valeu, pessoal E aí Tchau Tchau Obrigado.